Olha, essas coças de Zagun não quer um luxo. Foda-se, estou todo dourado, caralho. E tu és de algum gangue? Sou das marabontas. Atualmente, só lá estou eu porque... Quero um gato. Ai, Jesus, tenho que lhe fazer uma festa. Ah, Nami! Isto é só bandido que vai fazer festas e gatos. Vem cá, borravotas. Eu quero um... Vens para trás ou preciso que pus-te pelas orelhas? É atrás dele. Passa para trás dele. Olha, é um dia destes, a gente criar aí uma boa relação. Olá, tudo bom? Como é que a menina se chama? Eu não tenho amigos aqui, não conheço nada e tenho uma herança que queria dar a uma pessoa. Você não pode dar o seu número de telemóvel para depois entrar em contacto. Vocês têm maus pés para caraças. Olá! Pode ser dois menus e o número de telefone. Você quando entrou ali fica logo com um cheirinho ao seu perfume que me cativou logo. Eu adoro perfumes. Um hotel, não? Parece que esteja aqui em 3 de março. Parece que esteja em 3 de março. Parece que esteja em 3 de março. Tem alguma cheirinho. Tem alguma cheirinho. Tem alguma cheirinho. É para pegar aqui. Os aztecas ficam na team azul. Os outros não. Os aztecas ficam na team azul. Aztecas ou... Os dois. Mano. Surreal. Os dois. Aqui o ex. Olha o ex. Vamos lá. Entra aí. Entra aí. Não te metas de pau não. Eu sou qual? Eu sou na amarela? É isso? É na amarela. Ah ok. Estás no esclavo na boca. E agora posso fechar? Olha que eu sou bom a matar boi. Uuuuuuuuuh. Como é que é? Para começar? Já está. Dale-le. Eu ainda estou. Eu ainda estou. Está ágil. Deve estar, lá vai estar. Oh, oh fios. Olá. O que é que estás dando? Não é fico. Olá, tudo bem? Conectas. Eu não lhe vou responder. É, f***. Oi, tipo, isso tem que ser organizado. O que é isso? Tem que ser organizado. Ah, esquece. Vamos para o ar. Vamos para o ar. Como é que é isso? Vamos para o ar. Assustivo, olha aí. Como é que eu escolho? Não há outra arma? Ei! Não, não, não. Não, não. Oh, malé. Oi! Já estou. Mano, é isto. É isto que o server vai ter. Estamos a ver, uma cena top. Assustivo, aqui. Ah, eu só não vou. É uma verdade. Ah, eu já fui tudo. F***. Eu nem sei o mapa. Onde é que eles estão? O pariente tem Revive, é? Até esquerda, mas eles estão. Eu só estou agora. Eu só estou agora. Vai ser, olha. Vai ser só nos cornos. Ai, ai, ai. Falei à esquerda, Manel. Ok, eu fiquei na leste esquerda. Ah, já fui. F***. Já está. Vá, presidenta. Todo o meu equipamento velho, caralho. Vá. Aquilo queixo é bom, apá. F***. Não tenho jeito ainda. Vê-te a traiar, vê-te a traiar. Tenho eu. Dá-me Revive. Não tenho jeito. Isso. Nem eu. Eu também. Isso. Opa. F***. Eu vou mais como diário, hein. F***. Ah, f***. Ah, caralho. É para não posso estar assim tão liberto. Claro, Mano. Que estupidez, bro. Ai, f***. Ai, f***. Ai, o caralho. Ok, ok. Ai, mano. Que caralho. F***, bro. Pumba. F***. Como, Mano? Segue para fora, caralho. Segue para fora. Mano, eu estou a ser furado. Ai, caralho. Oh, f***. Aces bem de todo lado, mano. Mas o mapa dele já é melhor. F***. Ai, o caralho. F***. Ai, 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 ai. Chega agora com um tritinho. Oh, rapaz. Está quieto. Toma. Ai. Que a... Que a p*** malha. F***. Vamo próxima ronda. Bora. Ai, dos começos a ir ser melhor para eles, hein. Uma marca de carpetes. Tem que subir. Ok. Ok. Olha, olha, olha. Os cabrões estão a arquear. Ok. Bora, bora. F***. Ai. F***. 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 Já nos f***mos aqui, o c***o. F***. Olha, espreita-te tu primeiro. Espreita-te tu. É ali o Nuno. F***. É uma puta bala. Olha que eu já o fodi. O quê? A boi da onda? Mas eu não matei um gajo. Estão aqui à direita. Aí os gajos comunicam e o caralho. Isto será um dos meus. Isto será um dos meus. Pico no pixel. O que é isso? O que é isso? A vossa sorte é que eu chamar pet inside. O que é isso? Pico no pixel. O que é isso? Joga-se que assim? Nem sinto lá. Eu tomei não. Eu tomei não. Eu tomei apocalipse zumbi. O que é isso? 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 Fodi três. Fodi três. Fodi três cabrões nas minas escadas. Fodi três cabrões nas escadas. Dois nas escadas e eu aqui. Oh minha linda que eu não queria matar. O que é isso? Tão dois pássaros. Tão dois pássaros. Tão dois pássaros. Tão dois pássaros. O que é isso? É muito bom jogar. Foda-se! Que mal está a fazer aí? Mas este é meu ou não? Não, este é, este é... Exato! Fiz aqui bó, para dar estudo. Não tomes a Viagra não, para ver se isso não cresce. Mete aqui, mete o meu smoke. Não, não, eu há bocado fodi aqui três gajos, caralho. Para lá. Queres flash? Hélder, queres flash? Um, dois, três, manda! Mandei! Manda, manda, manda flash! Ah, oita! Toma! Foda-se! Foda-se! Estão bem caos, estou bem caos, estou bem caos. Foda-se! Ai! 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 Ai, caralho! Foda-se! Foda-se, gajos, a comunicar, entrou-me quatro aqui, caralho! Foda-se! Foda-se! Caralho! Mano, os gajos, entrou-me quatro aqui, caralho! Olha que a compara aí não! Foda-se! Olha como caralho! É, mas são bons jogos. Foda-se! Não é o que eu percebi. Tem aí um esturpício que anda aí as trababelas. Vamos para o B, vamos para o B. Bora, bora, eu levo a bomba aqui. Ora pois, f***-se. É melhor a gente morrer daqui embora a tirar-nos. Não, não, estás doido. F***-se. É uma vergonha. P***-se. F***-se. E morri furado. F***-se. F***-se. Como é que eu vejo o meu secora? Eu vejo onde estou sendo t***-se. Tava-se só a dormir, caralho! Ai, o caralho! Tá, não é? Foda-se! É a pensar que o gajo já tava morto no chão, afinal. O gajo tava a dormir, mano! Olha, perdemos! Foda-se por pouco, mano! Perdemos! O que era? Perdemos! O que é possível? Acho que é possível! Isto tava viciado! É melhor misturar as equipes! É melhor misturar as equipes! Não, as equipas estavam super... Olha lá, quantos é que eu matei? Estamos... Eu não sei quem é meu! Eu não sei quem é meu! Eu até acho que podia o meu lá atrás! Ah, os meus são sem camisa! Estão estourado aonde? Estão estourado aonde? Este gajo é meu! Foda-se! Chegaste a infravermelho ou o quê? Como é que estes gajo bem aqui? Como é que estes gajo bem aqui? Foda-se! 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 Oh! Caralho, pá! Como é que estes gajos não... Como é que estes gajos vivem? É que tem que ir assim no local, não? Olha, o cabrão já matou aqui um! Foda-se! Foda-se! Caralho! Aqui é um puto português de raça! Tem babo! Que é o banho é ele! Caralho! Este tem camisola ou não? Caralho! 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 Caralho, que este truque foi bom Vir por aqui Olha o gajo de camisola Já me bom foder o truque Foda-se Eu nem sei se o Mateus 2 Está na frente, caralho Até porque agora está tudo aqui Acertei-lhe, acertei-lhe, mano Isto é divertido, não é? Para ser uma jogatana de vez em quando Ah, caralho Ah, dá-se que é bem atrás, caralho Ah, eles vêm atrás Ai, estão bem, estão sangrados Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Olha aqui a apanhar com a chuva na cara Ah Ah Ei, ei, eles, caralho Isto está a estar aqui na última ronda Pois agora aquele spot ali está fudido Ih, que puta bala Foda-se Ai, que um caralho Que puta Oh, Rodrigo Eu, eu não sei Deve ser camarote Caralho, manda aqui uma puta neste gás Ha, ha, ha Eu acho que matei-lhe outro São dois no colhado, dois no colhado e um atrás da carrinha Olha Não, 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 não Paz-mord Ai, caralho Vez, tio P면lla P.S. Tape-ha Foda-se! Foda-se! Ah não, foda-se! Ganhámos, ganhámos, ganhámos! Ah, ganhámos? Caralho, vamos! Vamos! Olha lá o Abstruse, vamos foda-se esta merda! Opa! Não, finta é de... Oh, filho da puta! Oh, malarco, tu já estás na cabeça! Hahaha! Foda-se, quer que estás a parar por mim? Fica aqui, fica aqui, fica! Esperaste por mim, caralho! Aqui no meio, quer no meio, aqui no meio! Olha aqui no meio! Poxa, eu vi logo! Eu vi logo! Eu vi logo! Ah tal! Ah! Morre cabrão! Hahaha! Foda-se! 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 Cuidado! Foda-se! 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 Oh puta... Cantarutos! Ganhamos! Nós doesn't nós ganhamos! Ma mestre anacta, meu pô! É, vai! Ah, Joho! Obrigado pelos jogos, pá! Olhem, dez kills, mano! Dزeres e cinquenta e sete. Sozinho! Matiroso, és matiroso! Quedei um 61, 0,53, como o caralho. Malto, obrigado aí pelos jogos, pá. Obrigado. Tchau, tchau, obrigado a mim pela companhia. Olá. Tchau, tchau, tchau. Ah, estás a ver se pita. Ela me fez muita sorte. Eu disse olá, ela disse-me logo tchau. F***-se. Então você que disse tchau, vou dizer olá. Se disse-lhe olá. Ele disse olá. Olá, olá. Ele disse tchau, ele disse tchau. Mas disse olá. Ah, olá. Olá, prazer. Bom jogo. Olha lá. Deixa-me adivinhar uma coisa. Esse gajo dos transos é um boi. Que que és, caralho? Olha o Jordan. Oh, caralho. F***-se. Olha o gajo conhece um figo. Olha lá, esta porra. Não vai conhecer um figo. Não vai ter nada um caro. O figo? O Joaquim Figo? Sim. Até porque conheço. Ah pá, é que toda a gente que vem falar comigo diz que eu pareço o figo. Pois parece. E eu pergunto, o Joaquim Figo? E assim, acho que eu jogava ali com ele, me chame. Ouvi dizer, no empaleto. Pai cinco anos. Não. Lá em Portugal. Ah, coisa linda. É um bom homem, é um bom homem. É um gajo cinco estrelas. Isso aí posso eu te dizer. Ah, vocês não têm então aula mais, por acaso. Queres o quê? Peraí, peraí. Peraí. Eu também fiquei sem as merdas, mano. Foda-se, perdi tudo lá. Perdão, deixaste lá a ficar? Deixei. Ai, tudo que caralho. Vai. Eu caí à Iago, olha, fiquei sem telemóvel. Foda-se ao geral. Um abraço, malta. Obrigado pelos jogos. Acima de tudo, continuas a azeiteiro. Ai, tudo. Falta de estilo. Porque foi a primeira merda que eu apanhei, mano. Foi a primeira merda que eu apanhei, foi a primeira merda que eu vesti. Era para pôr o plano em claro. Era o plano que ficou por fazer, então, meu amigo. Foda-se. Fodeu. Bem, olha, um abraço, pá. Vou-me pôr aqui no caralho. Tchau, tchau. Licença. Oh, caralho. Chupa que se apaga, anda para lá ver. Pô, que te madre, 39. Caralho, quem é este camião? É meu. Puta, moço. Oh pá, tu não tens dinheiro para me comprar um telefone. Então, peraí, dê-me só dois minutos que eu estou à espera de uns amigos para te assaltar. Mas queres estar no Google? É o meu para eles? Já, já, queria o telefone para ligar para eles, só para ver onde é que eu estou. Estou ligado. Pronto, então, e os meus amigos? Eram estes. Oh, caralho, foda-se. É um assalto. Vocês emprestam uma chave, eu vou roubar e volto aqui com o carro cheio. Se é o meu, caralho, não. Foda-se. Tu antes não eras assim, bejoso, tu. Ai, este é o Nevermind. Os anos, caralho, então. Mano, eu jogo com este gajo há mais de três anos. Caralho. Então, caralho. Já vou carregar um telescópio. Olha lá essa merda. Carrega. Carrega o bicla. Quero material roubado. Olha uma televisão aqui no chão, caralho. Até estão a deixar cair as merda. Olha, vamos já ficar com aquela moto. Anda cá. Ai, foda-se. Ai, caralho. Olha bem esse, olha bem esse cabrão, olha bem esse cabrão aí. Estou a ver, mas eu não me meto. Está bem? Seguro, meu Deus.